E aí galera, boas-indas, vamos falar de Dusk Mourne hoje, primeiro desculpe a demora, acabei saindo pra viajar, voltei e fiquei doente, eu não tô jogando essa edição tanto quanto eu gostaria, joguei tipo 10 deaths no Mouth, 5 troféus, e mais pro outro lado assim também, eu tô gravando isso aqui no dia 11, a edição saiu faz duas semanas já, eu acho que tem bem mais contexto assim pra passar pra vocês, saca, então do que que funciona, o que que não e tal, e como o formato tá evoluindo, eu acho que tem mais informação aqui do que os outros vídeos que eu gravei tipo uma semana depois, e ainda tinha coisa pra descobrir, então pedi a opinião de vocês, sincera, deixem aí nos comentários, vocês preferem o vídeo com uma semana ou com duas semanas, porque eu tava pensando talvez fazer isso nos próximos, esperar um pouco pra trazer informação mais completa, enfim, essa edição é sensacional, eu não tô jogando tanto quanto eu gostaria por falta de tempo mesmo, eu acho que é possivelmente a melhor edição do ano pra draft assim, uma banger, alttimer, melhor que a MH3 até, que eu acho que já foi bem massa, e como é que funciona essa edição? Não, o power level é muito alto, eu ouvi uma pessoa falando que é como se fosse o Drain original, só que sem os, era uma vez e o outro da vida, então assim, de fato, as cartas são fortes por si só, é uma edição que tem sinergia muito alta também, tem muita coisa que você combina uma com a outra, que faz, como é que fala, tem muita build around nessa edição, cartas que você montar ao redor, né, elas são bem suportadas, tem muito arquétipo diferente, a gente vai falar dos arquétipos, mas assim, cada combinação de cores tem vários decks possíveis pra você montar, se você tiver uma ideia do que você tá fazendo, e é uma edição legal também, porque as mecânicas tem bastante overlap, né, entre elas, então por exemplo, manifest dread, você joga uma carta no cemitério, que ajuda a ligar o seu delírio, você quer encantamento pra ligar o delírio, aí você tem a eerie, que se importa quando o encantamento entra, e assim por diante, a mecânica de salas é incrível também, enfim, então, dá pra você fazer basicamente qualquer tipo de deck nesse formato, isso que é muito massa também, é um formato que tem decks agressivos, mas não é um formato que é tão rápido assim, tão agressivo assim, existe deck mais late game, porque as remoções são muito fortes, né, tem muita interação boa, então, dá pra você jogar de agro, dá pra você jogar de control, dá pra você fazer um midrange ali no meio, tem um monte de, tem várias build around rara também, pra montar ao redor, então o formato é muito profundo, tá gente, recomendo, não acho que dá pra eu conseguir passar tudo aqui, até porque eu tô jogando um formato assim, eu tô primariamente jogando de Azorius, Boros e Zeth, né, os decks que eu fiz, eu não explorei muitas cores preto e verde, mas a gente tem bastante informação aqui pra compartilhar hoje, enfim, a ideia do formato é essa, então, você pode fazer o que você quiser, só que você tem que ter uma ideia de como que você vai ganhar o jogo com as cartas que você tem, sabe, você tem que ter um plano coerente, tipo, seu deck vai ser muito agressivo, vai passar por baixo, seu deck vai gerar valor infinito no late game, vai por cima, sabe, e você tem que ter as ferramentas certas pra isso, né, você vai jogar de controle, você precisa de interação barata, velocidade defensiva, se você vai jogar de agro, você precisa de ameaças eficientes, né, formas de fechar o jogo, da hora que seu planeta estabiliza e assim por diante, então, realmente recomendo, divirtam-se, esse formato é ótimo, aí, um adendo, assim, antes de começar a falar do formato em si, que é a questão dos playboosters, isso o Alex falou no último Limited Level Ups, se vocês manjam inglês, vão lá assistir o Short of Calls, que é assim, depois da era do playbooster, o que que aconteceu? A gente começou a ter muito mais incomuns e raras nos packs, né, do que tinha antes nos draft boosters, e a gente tem menos comuns impressos por edição, então tem menos comuns ruins, não tem basicamente, não é uma comum injogável, mas meio que como subiu o power level de tudo, o power level das comuns subiu e das raras incomuns subiu, em contrapartida, a gente vê mais delas, meio que o jogável é o novo injogável, sabe, tipo assim, é, quando a gente fala que você não queria cartas D no seu deck antes, é meio isso, mas agora você não quer os Cs também, você que sejam os Cs corretos pro seu deck, sabe, então, essa é bem pronunciada, porque tem bastante build around, assim, quando a gente olhava, tipo, Bloomberg ou Murders, era mais sobre hate das cartas e tal, e par level, um Burrow sobre pegar os mesmos tipos, né, mas, enfim, a forma como você suporta as coisinhas das que morrem é muito interessante, e acho que a gente tem que mudar um pouco a forma de draftar também, porque se você acha que todas as comuns são jogáveis, antes de umas, pensa em umas edições, não passaram, retrasados, você ficava vendo boas comuns, uma atrás da outra, você poderia dizer que uma cor tava aberta. Hoje em dia, no Playbooster, você vê várias comuns da mesma cor, não quer dizer que essa cor tá necessariamente aberta. O que meio que descreve se uma cor tá aberta ou não agora na era do Playbooster é se estão te passando em comuns fortes daquela cor, daquele arquétipo, né, você tá pegando, agora a gente tem o dobro de signpost, então estão te passando signpost no meio dos packs, sabe, é muito mais sobre isso. Então, uma consequência é que você tem que draftar de uma forma mais flexível também, isso eu acho que é um ajuste legal. A questão de antes, você fala, não, vou entrar numa cor aqui pra ter mais flexibilidade no futuro do draft, mas se você não tá pegando cartas tão fortes, isso não é tão efetivo, então meio que tem que mudar um pouco o paradigma, assim. Se você começa pegando draft, começa o draft pegando as melhores cartas que você vê e vão te dar mais opções, até você encontrar uma lane que tá aberta, sabe, meio que tipo virou mais sobre o draft de Hardway do que era antes, de certa forma, com os draft booster. Então, você começa o draft com uma carta Azorius, que é a melhor carta do pack, aí a segundo pack, a melhor carta é uma carta verde, você vai pegar, porque o power level da carta verde é muito alto, a diferença em relação à melhor carta branco ou azul do pack, aí o terceiro pack você pega uma carta azul ou branca, que seja, ou mesmo verde, e aí lá no pick 5 te passa uma dourada Rakdos, por exemplo, isso é tipo um sinal, sabe, tem que ficar um pouco mais esperando durante o draft, até porque como o power level de tudo é mais alto, você não precisa ficar botando carta D no seu deck, né, geralmente, nossos últimos slots, assim, então você ter um pouco mais de paciência durante o draft e conseguir encontrar a lane que tá aberta é mais efetivo. Aí pra ilustrar isso que a gente tá falando, nosso amigo Serkovitz, O Mago dos Números, lançou essa análise aqui que eu achei super interessante, postou no Twitter, que aqui a gente tem uma tabela com o número de cartas de cada raridade no seu deck, comum, incomum e raras míticas, e tem uma correlação muito forte, quanto mais comum o seu deck tem em Dusk Morn, pior ele fica, quanto mais incomuns e raras, melhor ele fica, sabe, então é legal fazer esse ajuste aí na forma como vocês draftam, acho que isso aqui vai continuar sendo verdade, tipo, agora que a gente tá no playbooster, sabe, o draft fundamentalmente mudou com essa mudança na estrutura dos packs, a gente ter mais boas incomuns e ver mais raras durante o draft, e se você encontrar a lane aberta, te passarem mais dessas cartas, mas enfim, vamos falar um pouco da edição, ah, e tem o negócio das comuns que importam também, tava quase esquecendo disso, que é um outro conceito, que você não quer pegar cartas comuns mais muito alto, exceto uma lista bem seleta de cartas, assim, esse aqui é a tier list do Mark Anderson, o Neil, que estão a fazer os set reviews com o Alex, né, o Jordi, acho que assim, se for que você usar uma tier list, eu acho melhor eu usar isso aqui de uma pessoa, tipo, confiável, sabe, joga bem, a última atualização foi faz 5 dias, né, do que, por exemplo, esse site que é o Limited Grades, que por causa dessa questão da sinergia entre as cartas, eu acho que se olhar só um rate puro, assim, no 17 Lens não é tão útil, assim, porque várias cartas vão estar sendo jogadas da forma errada, sabe, o 17 Lens nivela por baixo, né, isso aqui pega os dados do 17 Lens e faz uma tier list, eu recomendo vocês lá de alguém que vocês confiam, seja do Mark ou da pessoa que cria conteúdo, eu não costumo atualizar a minha, então, perdão, enfim, mas, como eu falei, eu fiquei doente, eu fiquei, tipo, uns 10 dias sem jogar, e quando eu voltei, que eu fui jogar num sábado passado, foi muito interessante ter isso aqui de ponto de partida, sabe, porque eu não tinha muita noção de como o formato tinha evoluído nesse tempo que eu não joguei, sabe, então eu dei uma estudadinha, assim, eu não fiquei completamente offline, né, no Magic, que eu ainda tava consumindo conteúdo, mas usar isso aqui de referência durante o draft, assim, pelo menos você encontrar essas melhores cartas no começo, e montar ao redor delas, é bem interessante, e como eu já falei, cada arquétipo tem potencialmente muitas direções diferentes que você pode tomar, então o negócio é montar ao redor das suas melhores cartas, porque não vai ter uma receitinha de bolo certa pra cada arquétipo, sabe, enfim, e fala de mecânicas, então, é, vai ser bem breve, porque a edição já saiu faz um tempo, acho que vocês já sabem o que as cartas fazem, né, a gente tem salas, salas, aqui tá virado, meio osso, né, deixa eu pegar uma no Skyfall aqui, Type Room, que ela fica horizontal, aqui. Então a gente tem essas salas, que são, tipo assim, encantamentos, que são split cards, né, são dois efeitos, então a sala tá na sua mão, você pode castar qualquer um dos dois lados, você escolhe, então se tá na minha mão, eu posso gastar Botan S Poo, que é um encantamento de humana, quando você destranca essa porta, você devolve até uma criatura alcanal na mão do seu dono, ela já entra destrancando quando você casta da mão, e ou você pode castar Locker Room, cinco humana, por isso o mais criatura você controla o dono de combate no atirador, você compra uma carta, e a graça é, depois que você casta a sala, você destranca um lado, ela vai ficar em jogo, e como um feitice, você pode pagar o custo de mana do outro lado, que tá trancado, pra destrancar, e aí você vai ganhar o efeito, saca? Então eu posso primeiro fazer Botan S Poo, pra interagir, ganhar um tempo ali, atacar e tal, num turno posterior, quando eu tenho cinco humana, eu flipo a Locker Room, começo a comprar a carta. As salas, em geral, são bem fortes, mas, tipo assim, tirando umas meio, tipo, Doesn't Glitter, que é pra, como é que fala? Que é... Ai caramba. É tipo, tem umas coisas aqui que planta de construído, que não joga, mas a grande maioria das salas, são cartas bem fortes, que você quer no seu deck, porque tem essa questão de gerar o valor duas vezes, né? Dá muita inevitabilidade, assim, então, acho que uma que exemplifica melhor é Meet Locker, que entra você e estuma uma coisa por dois turnos, só que depois você tem aqueles cinco humanas, draw três esperando, sabe? Um card advantage, pra mais tarde no jogo. Então, são lugares pra você botar a sua humana, o formato é um pouquinho mais devagar, acho que é essa questão das salas gerarem valor também, então você quer estender o jogo pra tirar o valor máximo das suas salas, né? acho que claro que caminha nesse sentido, assim. Mas, essas cartas são animais, peguem assim, quantas salas vocês puderem, sabe? Elas têm sinergia com outras mecânicas de edição também, além de serem boas cartas por si só, por essa, por esse card advantage, né? Uma mecânica parecida com flashback, pra quem jogou, ou embalme, sei lá, todas essas coisas que te dão um efeito a mais, assim, é muito bom, tradicionalmente, no Limited. Aí a gente tem Manifest Dread, é... é uma mecânica bem interessante também, acho que é um design bem legal. Então, um exemplo aqui, dois mana, um feitiço chamado Manifest Dread, que faz Manifest Dread, você olha os dois cards todos do seu glimor, você coloca um deles no campo de batalha, virado pra baixo, com uma criatura 2 barra 2, o outro faz pro cemitério, e aí você pode pagar o custo de mana, se for uma criatura, você pode pagar o custo de mana, e virá-la pra cima, então, quem lembra de Disguise, de Murder, e tal. Como é que funciona isso aqui, galera? Essa mecânica é muito interessante, porque o valor desse 2-2 varia muito do jeito que o seu deck tá construído, sabe? É... é muito bacana, porque, se o seu deck quase não tem criaturas, as suas criaturas são Manifest Dread, dificilmente você vai achar uma criatura, aí você tá pagando só dois mana pra um 2-2, só que também tá botando uma carta no cemitério, a gente tem Delírio que se importa com isso, né? Tem uns Renimates e tal, tem uns temas assim na edição. Só que no momento que você tem criaturas grandes no seu deck, pra você poder tirar um valor, então você tem tipo um bichão 6 mana, que ele só vai ter que seu 2-2 flipar ele, é... comer uma criatura durante o combate, ainda ficar com uma ameaça lá, ou a gente tem umas cartas que são especialmente fortes de... de você flipar no Manifest Dread, como por exemplo... Cadê o bicho verde? Fear of Exposure, 3 mana, 5-4, como custo adicional você vira duas criaturas viradas, eu terreno, atropelar, então isso aqui é uma carta muito boa pra você botar no Manifest Dread, você faz o Manifest Dread na 2, ataca o seu bicho na 3, já fica um 4-5, sabe? A gente tem uma... uma criatura com golpe duplo também, que é muito quente, pet de playfim, outro exemplo, então é 4-3, golpe duplo, só que você castar da mão, entra com 2, marca 2, menos 1, menos 1, você flipa no Manifest Dread, só que é muito forte, e você reanima, isso aqui também é muito bom, então bastante sinergia nesse sentido, então quando você tá montando seu deck de Manifest, você quer então primeiro ter uma... você maximizar essa mecânica, você quer primeiro ter tipo uma... uma contagem de criaturas altas, pra você poder acertar um bicho por maior parte do tempo, ao invés de só acertar tipo um terreno, e ela só fez um 2-2, você não tem essa opção de flipar, isso aqui até essas coisas são boas pra você flipar, e idealmente também, você tem alguma sinergia com o cemitério, né? Porque o Manifest Dread é muito bom pra ligar a Delirium, por exemplo, que eu acho que é a nossa próxima mecânica, é o Survival, mas enfim, Survival é uma mecânica que tá no branco e no verde, então no começo da segunda etapa principal, se a criatura tá virada, ela ganha um bônus, por exemplo, exila a card de cemitério, quando tem 3 mais card de lados, ganha mais 3, mais 3, e Hexproof, assim, isso aqui tá concentrado no Celestia, tem cartas individuais de Survival que são interessantes, mas meio que a mecânica como um todo, pra você tentar muito, tipo, o Celestia em teoria é o deck de Survival, né? Então tem cartas que em teoria te ajudam a ligar isso aqui, eu acho que assim, é um dos piores decks do formato, a coisa devia estar indo muito atrás, porque isso aqui demanda muito de você, sabe? Quando você tá jogando com criatura com Survival, você fazê-las funcionar, você precisa ter tricks ou interações no momento certo, que elas continuarem atacando, sabe? Às vezes com as ataques você gera algum valor, o que é bacana, mas é muito dependente, tipo, esse deck não joga bem quando você tá pra trás, tem alguns problemas nesse sentido, né? Porque você tem que tá atacando. Então, enfim. Aí a gente tem Eerie, Eerie é uma variante de Constellation, então, por exemplo, Skullcrab tem Eerie, toda vez que o ingratamento entra e quando você destranca completamente uma sala, o Jogadral vem da 2 cards, então, lembrando das salas, elas têm dois lados, né? O legal das salas é que elas trigam o seu Eerie duas vezes. Então, quando você joga ela, ela trigga, porque tá entrando encantamento, depois, na hora que você paga o custo do outro lado, ela vai triggar a Eerie de novo. A gente tem, inclusive, uma sala, essa Grand Entry Egg, dois mana, quando o Stranca faz uma ficha de Glimmer, encantamento criatura, você triga o seu Eerie duas vezes, com uma carta só. Essa é uma comum, bem chave para os decks que estão investidos em Eerie. primariamente o Azorio, sabe? A gente tem um pouco de Eerie no azul e preto também, então tem um espaço de Asper ali, uma coisa de control, né? De New Asper e tal. E tem Azorio, que eu acho que é tipo o deck mais sólido do formato, assim, que abusa bastante de Eerie. Signpost, é um 2-9-2-2, que faz um bicho 1-1, quando você triga Eerie, e assim por diante. Aí a gente tem Impending, que é um ciclo de Míticas, né? Isso aqui não é muito relevante, você joga a criatura como um encantamento, aí todo tempo você tira um marcador, você tira o último e ela vira uma criatura, ou você casta da mão. Isso aqui são Míticas, essas Míticas são bem quebradas. Se for olhar tipo Mistmores, provavelmente a melhor carta da edição, e os outros não estão muito atrás, sabe? Os outros Overlord, tipo Belimurk, Boiler Bilges, enfim, peguem. É... Essas são as mecânicas, galera. É relativamente simples, mas elas são bem complexas na forma como elas interagem, sabe? O Manifest Dead com Delirio, salas com Eerie, assim, tem bastante overlap. O Diego tem meio que esses dois espaços, assim, embora usar um deck que não se importa muito com mecânicas, é só ameaças boas, mas tipo, esse espaço do Esper, assim, que seria o espaço do Eerie, e o espaço do Manifest Dead, que é quando você vai para as Verde, Azul, as coisas mais focadas nisso, e a gente tem um... Ah, não falaram de Delirium aqui? É... Que engraçado. A gente tem Delirium também, que é uma mecânica que... funciona quando você tem 4 ou mais tipos de cards no seu cemitério, tá? É uma mecânica antiga já. Acho que por isso que não... Então, um exemplo dessa edição aqui... É... Uma rara. Então, assim, o Manifest Dead com 5, atropelar ímpeto, não pode ser anulado, e aí se você tiver 4 ou mais tipos de cards no seu cemitério, você pode pagar 4 e devolver para o jogo com o marcador de finalidade. Delirium é interessante montar ao redor, porque, assim, você quer ter cartas de todos os tipos, né? Você quer ter umas... Terramorphia Expansive, para você poder jogar um Terreno do Cemitério, ou um Self-Mill. Você quer ter um mix de instantâneas, feitiços e criaturas. E a gente tem bastante criatura nessa edição, que ou é um artefato, ou é um encantamento. Então, conta com os dois tipos para o seu Delirium. E Manifest Dead vai te ajudar a chegar no Delirium também. Então, as cartas com Delirium são basicamente isso. Elas ficam melhores na hora que você tem o Delirium. E os decks mais focados, que são o Golgar e o Gru, querem chegar no Delirium relativamente rápido, né? Para dar um up no Power Level do baralho. Enfim, essas são as mecânicas. Aí a gente tem um pouco de fixing na edição também. Acho que é legal a gente falar um pouco. É uma edição, assim, que... Ela, tipo, tem bastante fixing, então dá para você splachar relativamente fácil, né? As duais são boas, a gente tem essas duais comuns, que elas vêm... Metade dos packs vêm uma dual no lugar do terreno básico, né? Então elas entram viradas, não sei se o jogador tenha 13 ou menos de vida. As cards são muito interessantes, até quando você não está splachando um deck de duas cores, você quer usar. A gente tem esses Verge raros também, que entram de pé e geram duas cores. E a gente tem Terra Morphic Expanse, a nível de comum. Então pega qualquer terreno base do seu deck, só que é muito legal, porque ajuda no Delirion também, tem bastante sinergia com isso. E Vagavod Slayer, que é um terreno raro, que gera de qualquer cor, e que é um encantamento. Então vai triggar o seu Eerie, vai melhorar o seu Etero Armor. Eu já usei essa carta, que algumas vezes é bem bacana para isso. Esse é o fixing que a gente tem. A gente tem também uns fixinhos verdes, no caso eu acho que a Centopeia é o mais relevante. Tipo, tem Durin Vitale, que dá mans de qualquer cor. A gente tem uma sala que pega um terreno. Vamos lá, a gente tem o Mulder Indin, que é uma sala que por três mana pega um terreno, depois por seis mana você faz o Manifest Dread, bota três marcadores. A gente tem esse Zelote, eu acho que eu não vi essa carta em jogo até agora. E... Aí também a gente tem a Centopeia, que é uma... A gente falou das comuns que importam. Eu esqueci disso, aliás. Eu acho que é, tipo, uma das comuns que importam o formato. Vamos voltar para lá, porque isso aqui, são o deck base verde, três cores com splash, é uma coisa nesse formato, assim. Porque é aquele negócio, as signposts são muito fortes, então você quer splashar outra coisa, você quer splashar as boas raras que você vê. Eu acho que é uma coisa que o verde faz muito menos esse formato, é ter esse fixing. E tem uma recursão também, então quando você tem bombas e tem coisas tipo Under The Skin e Say It's Name, que... que devolvem essas bombas para você jogar de novo, sabe? É um caminho, assim, do verde nesse formato. E... As comuns que importam, eu estava quase esquecendo dessa parte aí. No branco, a gente tem Trapid, meio que é a única comum que você quer pegar alto, né? Três manos, a remoção, qualquer coisa, super versátil. No azul, a galera fala muito bem de Glimmer Burst, não é uma carta que eu tive experiências muito boas, mas eu entendo que é uma carta forte. Eu acho que a única comum que em azul, que importa, é Unable to Scream. Eu botaria mais alto se eu fosse fazer na tier list, eu acho que essa aqui é a melhor remoção azul, assim que a gente já viu, se pá... Tirar as habilidades é muito relevante, fazer um 0-2, e o fato de ser um mano só e triggar os seus Erey, sabe? Uma remoção que é sinérgica, assim como o Trapid também. Quando a gente tem Erey no seu deck, Trapid e o Negúcio Screen, além de tirarem uma coisa, fazerem um valor ainda, é muito interessante. No preto, eu acho que a única comum que importa é Final Vengeance, os decks pretos têm bastante esse tema de sacrifício, assim, né? Tem bastante coisa que você quer sacrificar nessa edição, a gente já falou do Rakdos, mas isso aqui é mega eficiente, e o fato de exilar também é muito relevante por conta do tanto de recursão que tem na edição, né? Aí no vermelho, a gente tem Escorting Dragon Fire, que é o 2 de manada, 3 de dano instantânea, se for matar e exila, é uma carta bem interessante também. E a gente tem outras duas vermelhas comuns, que são meio que a base da cor, assim, são duas cartas muito interessantes, você meio que vai usar quando você puder, que é o Macaquinho, que é uma criatura artefato, tem tipos, quando morre, você pesa uma carta e joga até o próximo turno, entra no turno 1 dando dano, né? E o Turn Inside Out, que é muito bom com o plano de criaturas pequenas, né? Só mais 3, mais 0 para uma criatura, e quando ela morre, você manifesta dread. Eu acho que está um tiro abaixo, assim, do Dragon Fire, mas vermelho é uma cor que tem esse plano, começa primariamente com o comum, sabe? Que é Percushion, Turn Inside Out, que tipo, cada cópia dessa aqui melhora o resto do seu deck exponencialmente, assim. Então, quando você está nesse espaço do vermelho, mas assim, para mim, isso aqui é tipo borderline cardas que importam, depende se você gosta de jogar nesse espaço, você prefere fazer outras coisas do seu deck, porque são cards são meio agressivas, né? As outras cards que a gente falou até agora, elas funcionam em múltiplos decks. No verde, eu acho que a comum que importa é a Centopeia, o resto vai ser muito contextual a partir do baralho que você está jogando, mas Centopeia é meio que sempre vai ser bom, porque como esse formato tem bastante mana sync por causa da sala, tem bastante jogada cara, você garantir o seu land drop ali é legal, você não está desplachando, depois que viram 3-3 vigilância, que é um corpo relevante, você consegue trocar por alguma coisa. E aí, a gente tem a Terramorphic Spance, né? O melhor terreno para você picar na edição. E Glimmer Light é uma carta também que tem dado o que falar, é interessante com a carta que tem status bom em basicamente todos os decks. É uma carta em color, eu acho que assim, vai ter decks que vão usar melhor, né? Mas o fato de poder equipar por um ano só e dar mais um, mas não é relevante nesse formato, porque a gente tem bastante criatura pequena, tem os bichinhos de Manifest Dread, então, esse mais ou mais um já faz uma diferença bacana. Isso também cria encantamento, então também vai criar sinergia com os seus decks de Eerie. Glimmer Light, galera. Então, essas são meio que as comuns que você pega alto, o resto evite, sabe? Tenta achar as incomuns, tenta achar a linha aberta, para atrasar, assim, você não precisa, tipo, casar muito cedo num arquétipo. Eu acho que é interessante. E, é falar dos arquétipos em si agora, o Alex Sordial Calls tem um Discord, né? Se você procurar qualquer vídeo dele, vai ter o link na descrição. E, a pessoa que posta esse gráfico, vê que dia sim, dia não, assim, chama Danilius. E o que é isso aqui, galera? Esse eixo aqui, a taxa de vitória do deck, tá? Esse eixo aqui, a taxa em que esse deck é draftado. Aqui a gente tá olhando só top players, então, os jogadores com os melhores status do 17 lanes. Você vê que os piores decks tem, tipo, 56 de win rate, sabe? Então, essa galera ganha muito mais que a média. E, e aqui é uma trajetória da média móvel dos últimos 7 dias. Então, desde o dia, acho que, desde o dia 1º de outubro, que eu acho que a edição saiu 7 dias antes, se eu não me engano, até o dia 10. Então, a média móvel, né? E aqui é, tipo, a trajetória. O quadradinho aqui, o losango, é o final, tá? Seria, tipo, hoje, assim, o último dado, tá, gente? Só que eu peguei e postou, tipo, hoje de madrugada, assim. E aí, aqui, eu acho que isso aqui ilustra bem, assim, quais são os decks, tipo, mais óbvios, sabe? Os mais fortes. Vão ser... Várias informações dá pra tirar daqui, mas vamos lá. Então, começar aqui, então, dá maior em hate, né? E descendo. Aqui são os decks mais populares, que ganham mais. Aqui são os... Tier 2, assim, dá pra ver que tem, tipo, um Tier 1, um Tier 2, mas, mas, Então, o primeiro deck é Os Olhos, galera. Como eu falei, eu acho que é o deck mais suportado dessa edição. É massa, porque tem muito payoff de Eerie, tá? O tema é o Eerie, então, você ficar fazendo encantamento e trigar suas coisas. Tem muitos payoffs diferentes de Eerie, eles são muito fortes e tem muito suporte pra Eerie a nível de comum, assim, então é muito fácil montar esse deck, eu acho. Tem que tomar um certo cuidado, porque é, obviamente, o melhor deck, então, eu não acho que é um deck que dá pra você sair forçando também. Você tem que, tipo, ver os payoffs, sem os payoffs o deck já fica muito fraco, eu fiz um das coisas que era basicamente só comum, só, e não funciona. Você tem que ter os Gremlin Tamer da vida, ou a Scavenger, tipo, essas melhores cartas, assim, então a gente tá falando, tipo, de Scavenger, que é um mano barra 1 que rebota o marcador de alguma coisa, Gremlin Tamer ou 2-2-2, quando você destranca uma sala você faz um bicho 1, sabe? Tem que ter, tipo, esses tipos de payoffs. A nível de raro, a gente tem, tipo, o Ent Tracker, que é, assim, absurdo. E aí você vai querer fazer as coisas que trigam essas cartas, como a gente mostrou lá, a sala branca, triga duas vezes seu Tamer, então você vai muito wide, assim, você enche muito a mesa, e você pode ganhar desse jeito, sabe? Porque aí você tem as coisas que pumpam todo o time, tem um Leão lá que dá mais um pra geral, não sei onde tá, mas enfim. Lionheart Glimmer, só que se você tá enchendo a mesa de fichas, é uma carta bem legal, né? E também vai triggar essas coisas de novo. Então assim por diante. É um deck bacana. Como eu falei, tem várias formas de você montar esse deck, sabe? Se você tiver Ethereal Armor, você quer montar de uma forma, que eles quer coisas que sejam boas com o Ethereal Armor. Como eu falei, monte ao redor das suas incomuns, sabe? A gente tem a patch de Playfing, que aí se você tem, ela funciona muito bem com o Manifest Dread, que você puder ter no azul, funciona muito bem com o Surge Call of Duty, pra você reanimar ela. E assim por diante. É super, super bacana esse deck. E acho que é o melhor deck, assim. Eu, dos meus cinco troféus, acho que três, se eu não me engano, foi o de Azorius. Deixa eu mostrar aqui os decks pra vocês, se vocês terem uma ideia. Tô postando meus troféus no Blue Sky, tá, gente? Talvez eu poste no Twitter também. Então vamos lá. Aqui a gente tinha esse Azorius, aqui eu tinha os Tamer, você usa Fear of Surveillance, né? A gente tinha essa sala aqui da Porcelana, que é uma carta absurda. Tobe é muito bom também, essa é a rara, quando você tem quatro fichas, todas elas ganham voar, sabe? Que faz um 4x4. Então quando você tá enchendo a mesa com Tamer, com Glimmer Light, contando a Surveyor, com a sala dos bonecos aqui, esse Tobe fica muito quente, você deve vazão pro time inteiro. Então aqui, e aí você usa tipo encantamentos, criaturas de encantamento, Fear of Surveillance, Fear of Aided Test, tal, aqui pra triggar o Glimmer Tamer mais uma vez. Aí um outro exemplo, o Diazorius aqui. Ixi, aí já tá muito longe. Aqui. Ah, meus dois primeiros troféus foram Diazorius. Aqui é um exemplo de um deck que eu não tinha, o Glimmer Tamer, né? Mas eu tinha as Eternal Armor e as Patched Plaything. Então, tipo, esse aqui era mais Gotalk, Go Wide, sabe? Fazia uma ameaça e deixava ela grande e batia com isso, interagindo, ao invés de pinchar a mesa e atacar com tudo, sabe? Então, como eu falei, tem tipos de deck diferentes. O seu deck de Glimmer vai ser um pouco diferente do seu deck de Ethereal Armor, apesar de ter bastante overlap entre eles, né? E isso que a gente quer dizer com um monte ao redor das cartas, não necessariamente dos arquétipos. E aqui um outro deck, aqui eu tinha três Tamer, eu tinha também Glimmer's Glimmer's Tamer, e é um Top End aqui com três Fear of Mobility e dois Fear of Abduction, que são coisas que tiram coisas da frente enquanto continuam trigando o seu Eerie, né? Os seus Tamers. Três Tamers, tipo, muito frequentemente vão turno dois, sabe? Então, isso é um exemplo de deck aos olhos, como eu falei, eu acho que é melhor arquétipo, mas todo mundo sabe que é melhor arquétipo, então não entrem nesse deck, assim, por cartas comuns, sabe? Vocês querem os payoffs. O segundo deck aqui é Boros, é basicamente um pouco menos draftado, mas ganha do mesmo jeito. Boros, eu acho que é muito dependente de incomuns e raras, apesar de ser um deck que você, tipo, pode preencher a curva com comuns, mas o deck só ganha mesmo se você tem um monte de incomuns e raras, sabe? A carta-chave aqui do deck é Arabella. Essa criatura é absurda, então dois mandam um três, sem um artefato, quando ataca dá X no planeta sem a X de vida, sem um X no meio de criatura ser controlado para ver dois ou menos. meio que é um tema, quase todas as criaturas vão ter poder dois ou menos nesse deck, né? E aí Arabella, você quer coisa para maximizar ela, a gente tem a Ragged, Playmate, por exemplo, que é absurda, que aí você faz, você dá imbloqueável para os seus criaturas com poder dois ou menos, então você, aí você deixa a Labela imbloqueável, Arabella é muito forte com o Norin também, é um comum muito bom. na hora em esse drop 1, que toda vez se uma criatura que você control for bloqueada, você pode deslar ela e jogar ela do exilio, então você ataca a Parabela com impunidade, se o oponente bloquear, você paga dois, mas ela volta para o jogo para atacar no turno seguinte, sabe? Então, é um deck bem bacana, aí todo o resto é um deck agressivo, tá, gente? Você quer ter pressão, tipo, eu fiz no turno 1, o Macaquim é muito bom nesse deck, o Turn Inside Out é muito forte nesse deck, que se você tiver com coisas tipo Go Wide e encher a mesa também, você não enche a mesa tão bem quanto o Azorius, o Gaming Tamer, mas você, as suas ameaças são melhores por si só, sabe? Então, o deck vai bem nesse sentido, eu tenho um troféu de Azorius aqui, de Boros para mostrar para vocês aqui, é, aqui. Então, a gente tem a outra Upside Post que é o Midnight Mayhem que funciona muito bem também com esse tema de Go Wide, né? O Enduring Courage é uma rara que é incrível nesse deck, ainda mais se você tiver Mayhem. A gente tem esse Vicious Clown que ataca muito forte, né? E aí, quando você tem Playmate, você pode, tipo, dar imbloqueável para o Clown, aí depois fazer Midnight Mayhem o Clown vai bater 8 ainda imbloqueável, sabe? E o Playmate com o Attack in the Box é legal também, você dá 6 de dano e assim por diante, sabe? É um deck bem... É isso, boas ameaças encher a mesa que eu tinha o combo de 9 com a Arabela também. É, e se olhar todas as cartas do deck, tipo, a maioria tem poder 2 ou menos, como eu falei que é o tema do Vermelho e do Branco, né? Mas você vai usar cartas boas, tipo, Pig Bench que é uma carta boa por si só, de certa forma, ou Ghostly Dancers. Ghostly Dancers é a rara que entra e devolve encantamentos inteiros para a mão que destranca uma sala. Eu fiz, tipo, isso aqui no turno 3. Isso aqui é o 3 mana que manifesta dread e o outro lado é o 6 mana que dá golpe duplo quando você ataca. Então, você faz isso, depois faz Dancers já destrancando a 5, sabe? Totalmente disgusting. É. Enfim, Boros. Boros eu acho que é o outro deck mais óbvio, assim, do formato. É. E a galera sabe disso também, sabe? Eu também, tipo, acho que nenhum deck aqui é para você entrar por causa de comuns. Tem o negócio do Hackdus, né? A gente vai chegar lá. Mas é, se você está vendo, as cartas estão te passando a Arabela, pick 4, pick 5, vai entrar no Boros, provavelmente vai rolar. As horas é a mesma coisa. É isso, fiquem de olho nas signposts. Aí a gente meio que um tier 2 aqui, né? Que é o Simic Gru, que são bem similares em questão de winrate e de taxa que é draftado. São dois decks bem populares. Pela questão aqui que as signposts são muito fortes também, né? O Simic a gente tem, eu acho que talvez é a melhor incomum da edição. Tipo, uma das, mas assim, é, é bem, aqui ó, 2, 2, 3, quando você está para o final, você pode comprar um card, aí se eu fizer, você descarta um card, eu não sei que uma permanente entra no campo de batalha virada para baixo sobre o seu controle, ou se flipou uma permanente para cima. Então, o que você vai fazer com isso aqui? Manifest Dread. Só de ser uma criatura que faz um loot em todo turno de graça já é muito bom, sabe? Em 2, 1, 2, 3, que toda vez que final do seu turno você pode fazer um loot. Isso é absurdo esse efeito, porque vai ligar o seu delírio, vai te ajudar a achar o que você precisa no jogo, e depois ainda vai, depois conforme você vai fazendo Manifest Dread, você simplesmente compra cartas. Sabe? Essa carta é muito forte. Aí é o negócio de montar ao redor. Para montar ao redor disso aqui, você quer ter Manifest Dread, para você ter bastante Manifest Dread, você quer ter aquelas coisas que eu falei, você quer ter boas criaturas para você manifestar, você quer ter uma quantidade de criaturas alta no deck. Eu confesso que eu não tenho experiência com o Simic. Para quem voltou para o Twitter, o Mark Anderson, que eu falei, e o da Cheerlist, tem uma thread falando de Simic aqui que é bem interessante. Eu recomendo que vocês dêem uma lida. Aqui, que ele fala bastante sobre como draftar o Simic. Tem basicamente duas formas de draftar. Aqui tem o plano do dano, que aí você vai ganhar tipo no tempo, né? Então, você tem uma curva baixa, você vai sair atacando, você vai interagir em ponto-chave, ganhando tempo. E aí, aqui é os bichão para você fazer o Manifest Dread é legal. Tem tipo o Zimone, que é uma rate muito boa ali na mesa. Aí você está usando os Bashful Beast também, que são criaturas boas para você flipar no Manifest, né? Então, e aí você usa o Interação Chave, você pode ver que tem Venge from Sight nos dois decks, uns quatro Nervy Grass, porque é absurdo, né? Enfim, a Nervy Grass é muito bom também, é tipo uma noar da vida. E aí tem isso aqui, que é mais um Simic Tempo, que gera a carga de vantagem, né? Com a Sunny Post, aqui você vê que não tinha nenhuma Kill Worm, né? Aqui também não, na verdade, mas enfim. E aí tem o, a gente fala aqui que é o plano do, o plano do dano e o plano do desespero. O plano do desespero é onde você vai usar, tipo, o Chandelier, porque você vai comprar o deck inteiro, milar o deck inteiro, você vai gerar muito Cardiade Vantagem, você vê que tem Kill Worm aqui, analista e tal, para passar o Imo, para você fazer o Kill Worm. E aí você vai usar o Chandelier, que é uma comum que bota coisas do cemitério no fundo do deck, e você quer ter tipo de preferência, alguma forma de você trazer o Chandelier de volta para a sua mão também, se ele morrer, né? Forma de proteger. E aí é isso, aqui dois Chandelier, para você ficar mais seguro ainda. Então você quer só enrolar o jogo e gerar valor, e ficar gerando valor, e ficar gerando valor, até você ganhar. Essa aqui você vai por cima. Então, interessante que o Cine funciona dos dois jeitos, é um deck bem versátil, como eu falei, você tem que montar ao redor das cartas que você tem. Você tem as cartas que atacam bem, tem bastante interação, você vai jogar mais no tempo. Se você está faltando isso, você tem interação, mas você não tem um early game que consegue pressionar legal, aí você vai atrás de lupar o deck. A gente tem Gru, que é bem popular também. Gru, eu tenho muita pouca experiência jogando com, não joguei com nenhuma vez, não joguei contra, acho que o máximo de uma vez assim. A ideia do Gru é que você tem as cartas de Delirium, que são bem fortes. As duas signposts de Gru são muito boas. Cadê, gente? Então a gente tem esse Weaker Folk aqui, que é um 3-mana, 3-2, ímpeto. Se você tiver Delirium é um 4-3, atropelar. E é um artefato, então ajuda a ligar o Delirium, é uma rate muito boa aqui. E o Beast Beatdown, que é um Byte, só que se você tiver Delirium você bota dois marcadores na criatura, sabe? E aí acho que aqui a questão é, você quer ter uns enebros para Delirium legais, você vai simplesmente jogar com cartas boas na curva, sabe? Você tem rate boa, deixa eu ver um exemplo de deck de troféu aqui. Aqui a gente tem um exemplo de um deck, isso aqui a galera mandou lá no nosso grupo de apoiadores. Então, o negócio aqui é que você tem boas ameaças na curva, tipo, e você tem interação muito boa, sabe? Ter um inside out, 3 Beast Beatdown. Você tem boas ameaças, você vai curvar e atacar, sabe? E você aproveita que suas criaturas são um pouco maiores, esse deck é um deck que naturalmente tem uma match boa contra Boros, por exemplo, porque você consegue fazer corpo grande que o Boros não consegue atacar através e você vira a chave bem rápido porque suas criaturas são grandes, sabe? Tipo assim, no Gru, acho que é um deck que não tem muito segredo, o que você quer até é garantir que você tem um balanço legal ali de criaturas são artefatos e criaturas são encantamentos e que você tem alguns feitiços e algumas instantâneas para você poder ligar o seu Delirium faço, sabe? E aí os Manifest Dread também funcionam nesse sentido. Então, Gru, acho que é papo retíssimo. Gru não costuma ter uma identidade mecânica muito diferente assim nas edições, mas enfim. Aí, a gente tem Golgari, que é um mover up no último dia. Eu falo do Golgari depois do Hack dos Golgari, eu também confesso que eu não tenho exatamente experiência jogando contra, mas o que eu acho que é muito interessante é que é um deck que foi ficando menos draftado conforme o tempo passou. Conforme foi ficando menos draftado o Enrede subiu muito, a galera aprendeu a jogar de Golgari ou o Golgari está bem posicionado no meta e chegando ao ponto que as cartas do Golgari estão sobrando, é um deck que está constantemente aberto, sabe? Então, aqui, contexto, dia 2 de formato, mas você vê que o deck só subiu só, tipo, aqui são 10 dias, né? Então, são 10 pontos estatísticos aqui. O deck está subindo a última semana inteira, sabe? O Golgari, eu acho também não vai ter erro, assim como o Gru, é um deck que é baseado em, tipo, igual o Golgari sempre é, sabe? Você tem uns bichos legais ali, que, tipo, é um deck mid-range, né? Você tem uns bichos com uma rate boa, você tem interações legais, e aí você tem um teminha de cemitério com recursão, assim, é, tipo, bem clássico. Essa carta, Broadspinner, é animal. Aí a gente tem uma outra, que é uma remoção, que eu não acho que é tão forte assim, é Drag to the Hoots, né? Mas é uma carta que você sempre vai usar para o Golgari, mas essa Broadspinner é fortíssima, é fortíssima. Até uma carta que é esplachável, qualquer deck mais lento, tipo, é uma ameaça. É muito forte à frente, e esse efeito do verso também é muito forte. E bem de eliminar o Gru, você vai ter, querer ter essas coisas que ligam o seu delírio para melhorar as suas cartas, né? Como a própria Broadspinner. A própria Broadspinner liga o seu delírio, porque faz Surveio 2. Então assim por diante, aí você vai querer ter umas criaturas Artefato, criatura Encantamento no seu deck, né? Ter uns Manifest, tipo, você poder jogar carta no cemitério, etc, etc. Acho que é outro deck que não tem segredo. Aí a gente tem o Rackdus, que é um deck bem particular, assim. E vocês podem ver que ele começou, tipo, bem forte, tipo, e conforme ele é mais draftado, ele tá piorando, sabe? Pode ver que ele foi caindo aqui. Então, meio que o segredo escapou, sabe? Se eu tivesse gravado esse vídeo na semana ontem, eu não teria noção de como funciona o Rackdus, sabe? Mas, bastante gente já fez conteúdo sobre a galera no Discord do Alex, o Rackdus é a febre, assim, a coqueluche entre os jovens. E eu no último Lords of Limited, o Ethan fez também um resuminho, assim, de como é que é o deck. Basicamente, o que você quer no Rackdus é uma curva muito baixa e boas interações. E é isso. E qual que é a teoria? A teoria dos retângulos, sabe? Quando toda carta sua troca um pra um, mas deixa um pedaço, um objeto pra trás, você pode usar pra algum efeito depois, eventualmente você vai ganhar um jogo com qualquer coisa que sobrou, sabe? Então, você tem um monte de interação eficiente que gera valor e você tem uma curva baixa, então você vê muito do seu deck, né? Você tem bastante de Velocity. Você tá vendo bastante carta aí, castando elas e, tipo, eventualmente você vai ganhar um jogo. É um deck que funciona com bastante comuns e incomuns. É um deck onde, tipo, Glassworks, talvez é o melhor, Final Vengeance, talvez é o melhor deck de Final Vengeance. É muito bom Glassworks porque é uma remoção que deixa um retângulo e você pode usar essa Glassworks sacrificar pra fazer outra coisa. Ah, a Signpost Hacklet, Disturbing Murph, é a carta-chave do deck. É uma carta que se você vê tarde e você quer entrar nesse arquétipo. Então, dois mana encantamento, quando entra, você pode sacrificar outra coisa e você compra duas cartas e aí quando você sacrifica o Murph, você usa o Manifest Dread. Então, a ideia é que você vai querer ter essas coisas que sacrificam coisas no seu deck pra você poder ficar ligando essas cartas, sabe? Especialmente Disturbing Murph. Se você consegue fazer os dois lados, aqui você pagou dois mana por um 2-2 que botou uma coisa no cemitério e que comprou duas cartas, sabe? Tipo, é um absurdo. Essa hate é absurda. Então, é o tipo de coisa que você quer fazer e aí, como eu falei, essa curva é baixa, então você comprar duas cartas, você vai castar elas. Aí você sacrifica o seu macaquinho e já compra outra carta. Isso aqui já liga o seu delirium e aí você tem as interações eficientes, né? Tem muita remoção no preto e no vermelho e boas remoções, tipo Dragonfire, Final Vengeance. Aí você tem tipo o rato também, uma outra coisa que você quer sacrificar porque aí você tá gerando mais valor e assim por diante. Você ganha o jogo com qualquer coisa que sobra no final das contas porque você ficou trocando um pra um, mas sempre sobrou um retângulo ali pra você, sabe? É um deck bem bacana. Deixa eu ver se eu acho aqui uns exemplos de Hackdus. Então, aqui uns exemplos de Hackdus, galera. Como eu falei, curva muito baixa, tipo, dois macaquinhos, dois Wrath of Chiefs, são coisas que funcionam muito bem com o deck, né? Com Final Vengeance, por exemplo, sacrifica o Fear, pinga alguma coisa, mata outra. Aí a gente tem o Disturbing Murph, né? Esses Skin Reaper também são bem legais, tem uma sinergia com esse Porogenic Infection, tem um outro encantamento que, Porogenic Infection é quando a criatura toma dano, você destrói ela, então funciona muito bem com o Fear, com o Skin Reaper. A gente tem até um teminha de Sacrify, esse aqui, um Horror Bicho em comum na cor. Essa você pode ver, tipo, você quer uma curva baixa, você quer um deck bem... Esse deck aqui tá bem agressivo. A gente tem um outro aqui, que... O negócio da curva baixa também é pra você usar os seus Painter Studios, sabe? Comprar duas cartas, fazer as suas Divination e, tipo, recuperar o seu gás no meio do jogo, né? Meio que o espaço do Disturbing Murph também, né? Você nunca ficar sem coisa pra fazer. Dos Macaquinhos, aqui a gente tem, tipo, uma curva relativamente mais alta, né? Essa carta é horrorosa. Você não quer exatamente essas cards aqui, acho que é falta, tipo, de coisa realmente boa pra usar, sabe? Live or Die, não gosto muito nesse deck também. Mas aqui é uma... Como eu falei, tipo, aqui você tá montando ao redor de suas cartas, sabe? Então você tem duas Infections, é... Mas você quer as coisas sejam boas com isso. A Hand Dead Feeds é uma carta bem legal, porque você liga Delirium fácil nesse deck que você tem as criaturas do Artefato e a criatura do Encantamento, né? Macaquinho é o Artefato, isso aqui é o Encantamento. E aí você dá uns Manifest Dread ou faz uma Expanse e joga um Terreno. Então você liga Delirium bem fácil. Pode sacrificar seus Encantamentos pra Final Vengeance também e assim por diante. Exemplos de Raktos. Se você quer saber mais, ouve lá o podcast do Ethan. E... Aí a gente tem, tipo, aqui meio que o Tier 2. É legal ver que decks verdes de três cores são uma categoria por si só, sabe? Aqui no gráfico. Então o verde, como eu falei, funciona muito bem pra fixing. Então você tem um deck base verde que você consegue tipo, esplachar as raras das outras cores. Interessante ver que, tipo, isso aqui ganha no mesmo nível que os decks de duas cores. Geralmente decks de três cores são substancialmente piores no formato de draft. Mas aqui você tem as ferramentas, sabe? E é legal ver que também esse deck tá sendo mais draftado que conforme o formato vai passando e a galera sabe que que é bom, os decks de duas cores mais streamlined, assim, como é que fala, mais alinhadinhos são mais difíceis de aparecer. Então você acaba terminando montando esses decks mais clunky, assim, mais, né? Isso é verdade também quando você tá jogando no mall que o nível é mais alto ou quando você tá jogando tipo um pod draft, sabe? Que a galera sabe mesmo draftar. Então, é mais comum você fazer splash porque você precisa do power level e é mais comum você jogar com mais cores. Aí a gente tem Izete. Izete é tipo o deck de salas, em teoria. Eu tenho um troféuzinho de Izete aqui pra mostrar pra vocês. É super divertido. Porque é meia língua com esse smoke lounge aqui. Então smoke lounge é uma sala com o lado vermelho. Todo turno a gente faz dois mana, mas só pode gastar em sala. E o lado azul você faz um xx voar sendo x o número de salas, o número de portas destrancadas você controla. Vocês podem ver que eu tinha tipo nove salas nesse deck. Usava até aqui os bichos que funcionam bem com sala. Aí o negócio é que você quer ter remoção barata, né? Então tá usando Nable to Screen, Dragonfire, Chainsaw, pra você interagir cedo. E aí depois você garante que você não vai morrer cedo. Nable to Screen é muito premium aqui. E aí depois você, vira o jogo com seu valor absurdo que você tá tirando das suas salas, né? E a quantidade de mana também que você tá fazendo. Então com múltiplas smokey lounges você começa a fazer muito mana, castar tudo que você tem na mão. Aí você tem as salas que compram mais cartas e aí vai embora. Esse deck eu acho que foi o mais divertido que eu joguei no formato até agora, assim, tranquilamente. mas a ideia é essa do Zed. Se você for jogar de control, galera, você precisa ter as interações baratas, saca? Tipo, como eu falei, a Nable to Screen eu acho que é a comum azul que importa porque te dá essa interação por um mana só, sabe? Aí a gente tem o Orzov. O Orzov eu acho interessante falar porque em teoria nessa edição o Orzov é sobre Reanimator, né? O Reanimator. Só que o deck tem uma rate muito baixa. O SunBlack fez um último episódio do podcast dele falando de Reanimator especificamente. Eu achei super interessante, fascinante, porque qual que ele acha que é o problema? Que a galera meio que tenta montar o deck como um mid-range com combo, assim, sabe? Isso não funciona muito bem na prática, no formato. A ideia é que você quer montar o seu deck de Reanimator como se fosse um deck de controle. Muito geralmente ele fala que ele termina jogando de Esper ou de Abizan, não é só de Orzhov. E a ideia é que você vai, você tem que montar como se fosse um deck de controle. Então você tem que ter interação barata, você tem que ter velocidade defensiva, você tem que ter card advantage, forma de garantir que você vai achar os seus land drops, você não parar de coisa. E você não quer necessariamente reanimar as cartas, você quer fazer elas, você quer fazer que o jogo se estenda o suficiente para você poder castar os seus bichão sete mana da mão, que é meio que o motivo por você estar jogando de controle, você tem as bombas, você tem umas bombas raras, mas também comuns. E aí a ideia que você quer chegar num ponto que você está fazendo isso da mão, e aí incidentalmente às vezes, tipo, você vai reanimar elas, porque você deu um manifest dread, vai reanimar de uma forma oportuna, ou mesmo, você vai fazer essas bombas, seu oponente vai lidar com elas, porque vai estar segurando remoção, e aí você vai reanimar para fazê-las de novo, sabe? Então esse mindset acho que é bem legal. não sei se vocês vão em detalhes, escutem o podcast do SunBlack, fala bem em detalhes assim, mas acho que o mindset aqui é esse, deixa eu tentar achar um deck nesse sentido para mostrar. Ai galera, eu não achei nenhum deck aqui que simplifica, eu fiquei procurando uma coisa de troféu de Sainte and Lens, mas enfim, ouçam o podcast do SunBlack, assistam a stream de luz, vocês vão ver o que eu estou falando. E aí lá atrás a gente tem Dmyr e Celesna, eu acho que o Dmyr cai no mesmo espaço do Orzhov, sabe? Talvez seja uma questão de montar o deck errado, é que o Dmyr não tem muito suporte, assim. Eu vi o nosso amigo Ethan, Lord Topoer, jogando com o Dmyr, aliás, deixa eu achar aqui, porque eu achei o deck muito interessante. Aqui. Então isso aqui era um deck, que tinha tipo um... A gente tem as Defiled Crypt, que é uma sala de quatro humanas, quando uma carta sai do seu cemitério, você faz um 2-2, um zumbi, que é um encantamento também. Aí você tem o Chandelier, que bota as coisas do cemitério no fundo, e tinha Ghost Vaicon também, que exila as coisas. E aí, então, esse é o negócio, você quer ter um early game legal, né? Então você tem os Unable to Screen, você tem os Ratinhos, que é um Speed Bump ali, e aí você tem interação barata, você tem essa remoção aqui, que você perde 2 de vida também. E a ideia é que você vai controlar o jogo cedo, e depois vai ter bombas que vão fechar o jogo sozinhas, como o Vale Mutilator, ou o Overlord, ou esse combo aí do Chandelier com a Crypt. Fear of Lost Sheet é uma carta legal em deck defensivo também, o Carangueja bloqueia um pouco, e depois pode ganhar o jogo pra você. A ideia é essa, sabe? Não morrer e virar. Talvez, assim, as unidades desse deck são tão baixas que a galera não entende corretamente, tenta montar como um deck mid-range, sabe? Acho que tem uma coisa rolando, até porque SunBlack falou que o espaço favorito pra montar esse tipo de deck é no Esper, né? Então acho que, assim, tem bastante overlap, porque o Dmyr tem um negócio de Eerie, né? E o Azorius tem o Led Eerie também, então tem bastante combinação, assim, entre as cores. Mas você também tem que pegar Fixing muito alto, é uma coisa que eu esqueci de falar, tá, galera? Não adianta você achar, vou montar um Esper aqui, botar seis Planites, seis Illys, seis Panthons, isso não vai funcionar, tá, gente? Tem que pegar terreno muito alto se for entrar nesse espaço aqui de controle, de mais cores. Mas aqui é um tipo um Dmyr purão, assim, você tem, se você tiver as peças, acho que dá pra fazer funcionar, sabe? E aí, por fim, Celesnia, eu acho que não é um deck que é funcional, tá? É... Nossa, eu mostrei meu WhatsApp pra geral aqui. Eu acho que, assim, a questão de Celesnia é que você não tem exatamente suporte pras suas cartas, sabe? Aqui a gente pode ver tipo um Celesnia... É, se vocês não conhecem, gente, se você tem Blue Sky, sigam o Pinato, tá? É Pinato, o nome, é um excelente jogador jogando mall brasileiro e ele posta todos os troféus no Blue Sky com os Draft Log e tal pra você ver. E... Vocês podem ver aqui que tem um Celesnia que tem basicamente zero cartas de survival, sabe? E como eu falei, tipo, os temas eles têm um... Eles têm um overlap nessa edição. Aqui a gente tinha dois Reanimates, sabe? Não é o deck de Reanimates, mas você tinha dois Reanimates, quatro Rarad Dog pra você jogar as coisas no cemitério, né? Você tinha esses Forrest Cycling aqui também e o Reanimate é muito bom com isso, sabe? Então, assim, basicamente tem nenhuma carta de survival aqui. A gente tem um outro deck que é um verde e branco esplachando azul. Olha só, dá pra ver grande. Aqui a gente tem algumas cartas de survival, os dois Storyteller. O que é muito bom no survival? Veículos. A gente tem um veículo verde raro e um veículo branco raro no formato. Tricks, né? Jump Scare. Então, se atacar, seu oponente tem... Se o oponente quer bloquear sua criatura de survival, aí você usa Jump Scare, troca por um mana só e já ganha um trigger. Remoções também, você fazer Storyteller, seu oponente, tipo... O survival tem uma tensão interessante porque você tem que sempre considerar o que seu oponente vai fazer, sabe? Não achar as cartas tão boas assim. Tem um negócio aqui que é legal, que tipo, se eu faço Storyteller, você tem 2-3-3, você vai atacar com um deles e deixar um só pra trás porque eu posso fazer trap in the skin tirar ele e ganhar o trigger, sabe? Friddley Ghost é legal com o survival também porque você dá mais 2 e mais 4 com uma criatura, então garante que ela vai atacar, sabe? Então, assim... É um deck. Tinha uns Mitch Locker aqui também, bacana. É uma coisa, mas assim, eu não acho que tem motivo pra você entrar no Celesne exatamente no começo do draft, sabe? Não é um arquétipo desejável, assim. Eu não recomendo ficar longe. Mas... É isso, galera. Tipo, Esses são os arquétipos. Como eu falei, esses recursos que eu mandei aqui, pra quem não jogou ainda, eu acho que usar essa tier list aqui é um bom ponto de partida. Vou botar na descrição do vídeo. E é isso, o formato é legal. Eu acho que ainda tem mais coisa na frente descoberta, talvez. Tenho certeza. Mas é possível que tenha. Tipo, essa ascensão do Hacker foi meio recente e do Golgari agora também. Eu acho que o formato ainda tá se movendo, sabe? E você vê que os decks, assim, o Boros e as Olhos estão um pouquinho piores do que eram no começo, né? Conforme a galera drafta mais, eles pioram. Conforme a galera drafta menos, esse deck, eles melhoram. E assim por diante. Então, é isso. Esse formato é muito bom. Se vocês puderem, joguem. Eu quero jogar mais, mas eu não tô conseguindo. Vai ter um Arena Open amanhã. Esse vídeo tá saindo na sexta. Vai ter um Arena Open amanhã, sábado, dia 12 e 13. Talvez a gente tenha um outro Open antes de Foundations. Não tenho ideia. Talvez seja só isso. Mas, de toda forma, boa sorte pra quem for jogar. Deixem aí o comentário. Vocês curtiram, tipo, que eu espero duas semanas fazer o vídeo. Vocês preferem ele antes, assim, só que não tão completo. e é isso, galera. Eu acho que não tem mais nada. Bons drafts pra vocês. Obrigado por assistirem. Ah, e claro, se você curte nosso conteúdo, considere assinar o Apoia-se. Apoia.se é apoia.se ou você pode também mandar um pix pra contato migocheiras na rua gmail.com vai estar aí na descrição do vídeo. Assinando Apoia-se, entra no nosso grupo de WhatsApp. Eu, galera, acho que o dia todo lá trocando. Ideias, vocês viram que é onde eu tava pegando esses troféus aqui. Galera, tipo, já tem 15 troféus, saca? Enfim. Ou, pix. E é isso aí. Obrigada. Bom final de semana. Boa semana. Bons jogos.